O ídolo corintiano e a seleção colombiana sofreram graves lesões cerebrais traumáticas após um acidente de carro na cidade de Cali na madrugada desta segunda-feira, 11. O ex-atleta foi levado ao hospital e passou por cirurgia na unidade de terapia intensiva, mas não resistiu e morreu por complicações. O anúncio foi feito por Laureano Quintero, diretor médico da clínica em Banaco, onde a estrela foi internada na manhã desta quinta-feira. A clínica em Banaco do grupo Quirão Saluda informa a família e com todas as autorizações que, apesar de todos os esforços de nossa equipe, faleceu o paciente Fred Eusebio Rincón Valência. Gostaríamos de expressar nossas sinceras condolências à sua família, seu amigo, seus entes próximos, seus seguidores de todo o mundo. Nunca será possível expressar como nos sentimos quando perdemos um paciente. Não importa quem seja o paciente, disse Quintero. Pedimos a todos que celebrem e louvem a vida de Fred Eusebio. Obrigado por toda a alegria que ele nos trouxe. Obrigado por tudo que nos fez vibrar tantas vezes. Há tantos rincões neste planeta. Obrigado seu estilo de vida maravilhoso e seu excelente atletismo. Vamos celebrar sua vida como Fred merece. Desde que se aposentou em 2004, o ex-mei atuou em grandes clubes do futebol sul-americano e europeu, como Independente Santa Fé, América de Cali, Palmeiras, Nápoles, Real Madrid, Santos e Cruzeiro. No entanto, sua imagem sempre esteve associada ao Corinthians, que teve seus melhores anos com esta equipe e conquistou vários títulos. Pela seleção colombiana, Fred disputou as Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998, com destaque para as eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, quando terminou com uma vitória no Memorial Nunes, em Buenos Aires, em 1999. Vitória por 5 a 0 sobre a Argentina. Causa vitoriosa. Nascido na cidade de Buenaventura, Rincón começou sua carreira como meio-campista do Atlético Buenaventura e rapidamente chamou a atenção dos principais clubes de seu país. Meio-campista forte que também se destacava no passe e no chute, foi contratado pelo Tolima em 1986. No ano seguinte, já jogava pelo Independente Santa Fé, um dos maiores times da Colômbia. Depois de vencer a Columbia Cup, Fred foi contratado pelo poderoso América de Cali em 1989 e estourou de uma vez por todas. Depois de conquistar o título colombiano pelos Devils, em 1990 e 1992, Rincón se tornou titular absoluto da seleção colombiana e jogou pelo refeitório na Copa do Mundo de 1990 e na Copa América de 1993. Seu sucesso despertou a ganância da Pamalate, que o comprou em 1994 e o trouxe para o Palmeiras. Assim que chegou, o colombiano disputou a disputa pelo título de 1994 do Paulista antes de ir para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de 1994. O meio campista foi negociado da Itália para o Nápoles após uma eliminação decepcionante na Copa do Mundo para começar sua aventura no futebol europeu. Contratado pelo Real Madrid em 1995, Rincón fez 21 jogos pela equipe branca antes de retornar ao Palmeiras pela segunda vez. O craque representou o verdão no Campeonato Brasileiro de 1996, mas não foi bem recebido pela torcida. E assim foi trocado pelo rival Corinthians no ano seguinte. Foi no timão que o talentoso jogador encontrou sua verdadeira casa. No Parque San Giorgio, Fred se tornou um dos jogadores mais dominantes do futebol brasileiro, de meio campista a meio campista. Durante seus três anos defendendo o Coringão, Rincón venceu os brasileiros de 1999, 1998 e 1999, incluindo a bola de prata, e conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Capitão da equipe, foi justamente o colombiano responsável por levantar a taça no Maracanã lotado, após o triunfo corintiano sobre o Vasco. Pela seleção colombiana, ele também esteve presente na Copa do Mundo de 1998, na França, chegando ao seu terceiro Mundial. Fred, conhecido por seu temperamento irascível e inúmeras brigas com seus companheiros de equipe, trocou o Corinthians pelo Santos em 2000. A passagem pelo Vila Belmiro foi curta, e em 2001 voltou a trocar de time, rumo ao Cruzeiro. Depois disso, o colombiano ficou três anos sem jogar antes de aceitar uma feta para voltar a treinar no timão em 2004. Desta vez, porém, o meio campista não conseguiu mais um sucesso e optou por pendurar as chuteiras para encerrar a carreira no mesmo ano. Em 2006, Fred começou sua carreira de treinador no Paraná, dirigindo irate. Ele também jogou pelo São Bento, São José SP, Corinthians Sub, 20 Flamengo SP, e pelo Atlético Mineiro, com Vanderlei Luxemburgo, antes de encerrar suas aventuras no gramado como auxiliar. Em 2014, Kim Kohn foi comentarista da ESPN Brasil durante a transmissão da Copa do Mundo daquele ano.